Eles estão dizendo que o objetivo é tomar a Igreja da Penha. É uma sinalização de muita guerra no Rio de Janeiro nos próximos anos, tá? Normalmente o traficante tá ali muito presente com a coisa de ser usuário de droga, de ser o cara que comercializa droga, que tem as mulheres, que tem o poder, e ele não, ele é o cara que é mais discreto, você não vai ver fotos dele, você não tem imagens dele. Não tem imagens dele ainda? E Vilela é tão raro uma pessoa de 36 anos no crime que não tenha rodado uma vez. É? É muito raro. E ele nunca foi preso. Nunca foi preso. Nunca foi preso. Então assim, é um personagem, viu? É um personagem. E dessa vez, com esse ataque à Força Nacional ontem, isso deve mudar muito, deve ficar muito ruim pra ele nos próximos dias. Porque hoje eu te falei, hoje tem uma pressão máxima lá, na região de Cordovil também, né? Bras de Pina, é uma área gigantesca do Rio de Janeiro, viu? Que tá em guerra em função dessa disputa territorial, do CV com o TCP. Bem ruim pra quem mora na região, viu? Bem ruim mesmo, viu? É, a vida dos moradores é completamente afetada, né? Você vê, essa festividade da igreja foi cancelada porque com os jovens vindo de outros lugares pra festividade da igreja, que era a festividade do campo, né? Que reuniria os jovens. A igreja foi fechada e os cultos foram cancelados até o final de semana. E a igreja foi convocada pra orar três vezes por dia pra que Deus restabeleça a paz do lugar e que Deus ajude os moradores e intervenha nessa batalha, nessa guerra que tá acontecendo. Então, a igreja convocou uma oração de três vezes por dia, que é uma prática, inclusive, dos evangélicos, né? Dos cristãos de orar e que não vem da gente, que vem de judeus de orar nove horas da manhã, meio-dia e três horas da tarde. Então, fazer essas orações pra que Deus restabeleça a paz, pra que Deus restabeleça os dias deles. Não que eles vivam em paz, mas que essa situação de hostilidade, de troca de tiro, cesse e eles possam voltar a viver. Porque nesses dias, desde que começou esse confronto agora mais recente, as atividades estão sendo canceladas. E aí você tem, agora as crianças estão de férias, mas se não tivesse de férias, aí não tem aula. Aí não tem os cultos na igreja, não tem as missas, não tem as atividades da comunidade, porque tá tendo o tempo inteiro, tanto disputa de território com o comando, tanto as operações policiais que estão acontecendo também agora, simultaneamente. Imagina, 150 mil pessoas à mercê dessa guerra aí, viu? Imagina isso aí. Uma pergunta, Vila, eu não tenho certeza, eu já vi isso várias vezes, e a gente tem que buscar pra não falar fake news, né? Quando eu vejo aquelas imagens do Dia das Crianças, dos brinquedos, aqui é do Peixão mesmo, aquelas imagens do Peixão? É. Pode achar aí, Lili? Pode achar? Ele construiu na Cidade Alta, eu conheci lá, inclusive, é porque tem as festas da comunidade, e não é só o Peixão que faz isso, né? Isso é uma prática de todo líder criminoso que é assistencialista. Então o Peixão tem essa característica assistencialista, que não é só do Peixão, é anterior, tem outros líderes do crime, do tráfico, que já tinham esse perfil assistencialista, e o Peixão também tem. Então ele faz festas de Natal, festas do Dia das Crianças. Antigamente tinha também a festa de São Cosmo e Damião, né? Então tinha ali o Dia de São Cosmo e Damião, as festas da favela, agora você não vai ver isso. Mas ele tem sim essa prática, e ele construiu na Cidade Alta, e eu fui conhecer lá, uma quadra poliesportiva com uma churrasqueira, tipo de condomínio mesmo, que você chega e tem que pagar uma taxa ali pra poder usar, sabe? E jogar um futebolzinho, comer um churrasco depois, com um chuveirão. Tá construído lá na Cidade Alta. Se ele é candidato lá, tem mais voto que o Paz lá, que o Eduardo Paz. Ele fez a ponte, ele fez a quadra, pô, né? Mas agora o Açai fez outra ponte, né? Então aí o pessoal tá meio que trocando a ponte dele pela ponte do Açai, que parece que o acesso ficou melhor. Mas ele fez a ponte, e quando eu fui lá, os moradores me levaram pra conhecer a ponte. Você tem que conhecer a ponte que ele fez. Com orgulho de agora eles terem uma ponte. Não, não é essa imagem, não. É uma imagem que eu vi, com brinquedos muito novos, sabe? Uma quantidade incrível. Mas tem, ele financia as festas, sim, da comunidade. Daquela magnitude ali, eu nunca tinha visto não, viu? Eu já atuei em várias festas dessas, em operações, né? Eu nunca tinha visto nada daquela... Quando eu ouvi a imagem, eu fiquei assim... Porque era muito brinquedo, e muito brinquedo muito novo, de qualidade. E isso é mais um risco pra sociedade. A polícia não deveria acontecer aquilo, porque aquilo... Ele vai fazer uma... Corações e mentes ali, ele vai convencer toda aquela garotada ali de seis anos de idade que ele é muito bom, que ele é importante, que ele é o herói daquele local, sabe? Isso é perigoso demais, né? Isso dá medo. E como consegue não ter uma foto dele? Porque hoje em dia, com tanto celular... Vocês encontram a foto dele aí, mas é... Tem a foto dele sendo ordenado... Tem a foto dele como pastor. Ah, é? Vestido de pastor, com blusa social, gravata. Ali, na verdade, ele não era pastor ainda, se eu não me engano. Ele era obreiro. Mas tem a foto dele na igreja. Tem a foto dele com a blusa do Vasco. Tem pouquíssimas fotos dele, sim. Tem a foto dele de procurado, né? Que é a foto que as pessoas costumam ver mais. Mas são pouquíssimas imagens. Até porque, normalmente, quando ele aparece, é muito raro, os telefones não podem ficar na mão. As pessoas não podem ficar com o telefone para não tirar a foto dele. E, Vilela, até ano passado... Acho que foi por isso que eu liguei para a Viviane pela primeira vez. Até ano passado, nós temos um curso superior na Polícia Militar, na Polícia Civil, para que o delegado e o coronel cheguem ao último posto. É como se fosse um doutorado, um mestrado. Não tinha nenhum trabalho na Polícia Militar sobre esse tema. Sobre traficantes evangélicos. Olha o peixão aí. É, ele de Vazcaim. E não tinha nenhum trabalho também na Polícia Civil sobre esse tema. Sequer tinha uma investigação. Tinha investigação sobre o peixão, sobre intolerância religiosa. Mas não tinha investigação sobre o fenômeno crescimento dos traficantes evangélicos. Aí o coronel Batista, que hoje comanda o Comando de Operações Especiais, o COI, que fez o Tropa de Elite comigo, que é a inspiração do Matias. O Batista, ele foi fazer o curso superior de guerra na Escola Superior de Guerra. E o tema que ele propôs na banca foi traficantes evangélicos, né? Ele ia chamar, inclusive, a Viviane para ser a orientadora dele no curso de... Porque ele queria apresentar um trabalho sobre isso. Porque seria o primeiro trabalho efetivo para sinalizar a preocupação. Para onde isso aqui está hoje, a gente sabe para onde vai. Nem a doutora Viviane sabe, ninguém sabe. Para onde vai isso aqui? Para onde vai? Então, assim, é... É, tem muito ainda que se olhar. Tem muito ainda que pesquisar. É projetar? Então, se a gente for acompanhar o que eles falam, nas músicas, então, assim... O Pimentel sabe disso, né? Eles se comunicam pelas músicas, eles se comunicam pelas postagens, eles se comunicam pelas trocas de... Hoje, por exemplo, saiu um vídeo deles ameaçando invadir lá... Essa coisa da Batalha do Quitungo. Então, eles ficam se provocando. Então, a rede social é um lugar para isso. E tem os proibidões. Então, os proibidões, eles vão anunciando, né? Anunciando a caça ao urso. Então, por exemplo, agora eles trabalham uniformizados, né? Então, alguns participantes desse movimento no Complexo de Israel trabalham com uma farda, um uniforme semelhante ao uniforme do Exército de Israel. Exatamente igual, viu? Então, esse uniforme, aquela corzinha, né? Lizinha. Pode achar aí? É, pode achar o que a gente acha. É, vê se vocês acham. Então, assim, tem essa coisa de estar... Onde conseguem isso? Então, eu pesquisei e tem no Mercado Livre. Sério? Tem no Mercado Livre que você consegue? É, então, se você for no Mercado Livre e pesquisar lá, é farda do Exército de Israel, você vai encontrar. Ontem, eu informei para o assessor do Exército de Israel aqui no Brasil. Foi, ó, tem uma farda de... Essa farda, essa farda que eles estão usando, é uma farda semelhante à farda que é usada no Exército de Israel. Estão usando a farda... E saiu um vídeo ontem, era o que a gente estava comentando ali atrás até, nesse vídeo, eles estão fardados, estão com esse novo uniforme, assim, nunca usaram outro, né? Então, é uma novidade, as pessoas... Tem morador que ainda não viu, tem morador que já viu. Então, esse uniforme é uma coisa nova na comunidade. E eles estão dentro desse carro com o uniforme, estão armados, e estão ali falando sobre tomar a comunidade da Penha. Então, assim, para onde eles estão indo? Para onde a própria polícia está identificando que eles estão caminhando? Qual é o objetivo deles? Eles estão cantando esse objetivo. Eles estão dizendo que o objetivo é tomar a Igreja da Penha. É tomar a Penha, mas tomar a Igreja da Penha. Mas tomar a Igreja da Penha para fechar? Tomar a Igreja da Penha para substituir? Como eles fizeram com o movimento afro-religioso nas favelas? Apagar e substituir? Será? Não sei. Mas, assim, qual é o movimento? A Igreja da Penha é um ponto dominante, lindo. Aliás, é um local de turismo, tá? Mas o que está em volta é o Complexo da Penha, que é uma área do Comando Vermelho, onde está o Complexo do Alemão. É muito tempo. Desde a ocupação da PM, em 2010, já era Comando Vermelho, né? Você tinha a Deus, que não era do Comando Vermelho, era do terceiro comando, mas você tinha a Baiana, Comando Vermelho. Então, hoje é o QG do Comando Vermelho. Se eles conseguem tomar essa região, é uma sinalização de muita guerra no Rio de Janeiro nos próximos anos, tá? Sim, é uma situação bem... E de uma guerra que vai para um outro lugar, né? Porque está mexendo com uma igreja que é tradicional, importante, e num ponto, né, no Rio de Janeiro, tem a Escadaria da Penha, você tem uma igreja com uma imponência, com um poder, com uma importância no Rio de Janeiro. E aí, se você entrar também, você vai ver imagens da Igreja da Penha, que eles fizeram uma montagem com a bandeira de Israel achada. E aí, se você entrar no Rio de Janeiro, tem a Igreja da Penha, E aí, se você entrar no Rio de Janeiro, tem a Igreja da Penha, que ele vai ver...